Ae, já até deixei o celular no modo avião, hein Ae, hoje tem baile na 4, né Ah, hoje eu vou tá igual o Silvio Santos, só jogando as notas Ae, chama Digo Guinha tá foda, hein, tipo coração demais Sempre cabe mais uma rovinha Vamos novinha, que cara de quatro, se ela joga pra pedida, joga pro alto O GW tá cantando e a mulher fica de quatro Joga essa bunda pro alto Joga essa bunda pra cima Joga essa bunda pra baixo Joga essa bunda pra baixo Joga essa bunda pro alto Ela fica de quatro, olha pra trás No jogo de sedução Essa mina forte pra caralho Essa mina é a sensação Tão sem te ficar Desliza na ponta da pica Tão sem te ficar Desliza na ponta da pica Tão centro e fica, desliza na ponta da pica Tão centro e fica, desliza na ponta da pica Tão centro e fica, desliza na ponta da pica Tão centro e fica, desliza na ponta da pica Assim é foda, assim é foda Aí, joga a bolada na frente aí, joga a bolada na frente aí Sena herói, sena herói É o DJ que é brabo mesmo, é o DJ que é brabo Aí, vira pro DJ Guguinho aí, caralho, vai, vai, vai Esse é o DJ Guguinho DJ Guguinho tá foda, hein, tipo o coração demais Sempre caiu mais uma novinha DJ Guguinho, negócio cair não tem não Vamos lá vim aqui, caramba de quatro Se ela joga pra frente ainda joga pro alto O GW tá cantando e a mulher fica de quatro Vá, 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 vá Joga essa bunda pro alto Joga essa bunda pra cima Joga essa bunda pra baixo Joga essa bunda pra cima Joga essa bunda pra baixo Joga essa bunda pro alto Ela fica de quatro Olha pra trás No jogo de sedução Essa mina pode pra caralho Essa mina é a sensação Que é pô, batão, 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 pô, Tão centro e fica, desliza na ponta da pica Tão centro e fica, desliza na ponta da pica Esse é o DJ Guguinha DJ Guguinha tá foda hein, tipo coração demais, sempre cabe mais uma novinha DJ Guguinha, negócio de cair não tem não